Quem recebe o benefício de prestação continuada, o BPC, e ainda não renovou a inscrição no Cadastro Único do Governo Federal, deve ficar atento. A falta desse procedimento pode causar a suspensão do benefício. Veja na reportagem. Dona Iva, de 70 anos, recebe o benefício de prestação continuada desde 2014. Ela conta que a renda mensal de um salário mínimo paga pelo Governo Federal é essencial para complementar as despesas domésticas. Dependo dele para viver, para tudo. Paga a conta, para as compras, para medicamento, para tudo. Tem direito ao BPC idosos com mais de 65 anos que possuam renda familiar de até um quarto do salário mínimo por pessoa ou quem tem algum tipo de deficiência. Para ter direito ao auxílio, é preciso se registrar no Cadastro Único do Governo Federal e renovar a inscrição a cada dois anos. Esse cadastro possibilita o idoso de ter benefícios. Então, de ir ao museu, ao teatro, e através do Cadê Único, de uma explicação nesse sentido, que eles passam a ter esse benefício. Mas a maioria não conhece, desconhece mesmo. O Ministério da Cidadania mantém um cronograma especial baseado no aniversário dos beneficiários para o primeiro cadastro ou a renovação da inscrição no Cadastro Único. Mas nem todo mundo se lembra ou consegue fazê-lo. Em todo o Brasil, mais de um milhão de pessoas correm o risco de perder o benefício. E nós temos esse agrupamento importante que precisa se cadastrar. A lei determinou isso. O Ministério Público nos obrigou a cumprir a lei. E nós temos buscado cumprir com muita parcimônia, com muita preocupação de não causar injustiças. Para se cadastrar ou atualizar a inscrição, basta comparecer a um centro de referência de assistência social ou a prefeitura do município. É necessário levar CPF e comprovante de residência.